Aí você acorda e vê uma luz branca. Bem, pode ser material, ou seja, quando a gente se espreguiça ou se acorda, às vezes a oxigenação do cérebro muda um pouquinho e a pessoa vê luzes. Mas nesse caso aí é espiritual, quando você se acorda e vê uma luz branca. Então você, ali é um anjo, você vê como se fosse o seu próprio anjo ou alguma coisa espiritual do bem. Então ver luzes é coisa boa. E quem vê luz, na maioria das pessoas que vê luzes, elas têm uma espiritualidade, ou como as pessoas dizem, uma mediunidade. Aí tem luz amarela, luz azuis, luz branca, só não é bom luz preta. Existe luz preta, para dizer assim, são espíritos que não são chamados de trevosos. Mas aí ver luzes, principalmente prateada, dourada e branquinha, significa espiritualidade. Então você tem uma espiritualidade, tomara que você desenvolva, aumente esses dões, essas capacidades que você tem dentro de você. E esse sonho é um sonho muito, muito boa. Muito bom. Veja aí no nosso canal, sonhar com luzes. Joilson, dia 6.